Fala galera do nosso canal, hoje chegamos ao treino C do nosso ABCD, então se você está caindo agora nesse vídeo nos vídeos anteriores eu gravei o vídeo treino A e o treino B de uma divisão ABCD então a gente vem falando de algumas divisões de treino, antes disso a gente falou sobre a divisão ABC e trouxe lá em detalhes para vocês o pessoal gostou muito e agora a gente está falando sobre a divisão ABCD e hoje é o treino C, que vai ser o treino de pernas, então vamos falar aqui de um treino de pernas para quem faz 4 treinos na semana, já num nível intermediário para o avançado ou de um nível já bastante avançado, você consegue se encaixar dentro dessa divisão então se é o seu caso, se você faz 4 treinos na semana, está numa divisão ABCD então cola comigo até o final desse vídeo, que a gente vai estar falando sobre uma divisão de treino de pernas para quem treina 4 vezes na semana e antes de começar o treino, você está ligado que para um bom treino de perna você precisa daquela energia extra, um foco a mais no seu dia e essa aqui vai ser minha dica o M5, o pré-treino da linha Monster, a linha dos monstros da probiótica Rafa Brandão, Zan Canelli, Nescau, Zama Benta todos utilizam o M5 como seu aliado então, esse é o dia do Leg Day, capricha na dose, que com certeza isso aqui vai te ajudar a ir mais longe no treino e não esquece, chegou lá no site Probiótica, na hora da compra eu utilizo o cupom Pacho para ter aquele desconto bom, vamos ao nosso primeiro exercício e aqui já vai ficar uma dica para vocês ao longo das semanas manipularem o treino de vocês então eu sugiro que nessa divisão, para quem vai fazer um treino de perna na semana em algumas semanas você faça uma ênfase maior em quadríceps em algumas semanas você faça uma ênfase maior em posteriores de coxa no caso, eu vou prolongar esse vídeo um pouco mais do que os anteriores porque eu vou trazer as duas ideias para vocês então, vamos começar pensando em quem vai, nessa semana, focar em quadríceps eu vou sugerir três exercícios de quadríceps um para posterior de coxa e um para glúteos então vão ser cinco exercícios a gente vai iniciar com agachamento livre ou agachamento no smith dois ótimos exercícios eu prefiro o agachamento livre acho um exercício incrível mas também poderia ser o smith ou até quem sabe, o hack machine uma das três opções mas a minha primeira opção seria para quem consegue fazer um bom agachamento profundo que não tem limitações de lombar, joelho fazer um bom agachamento livre nesse primeiro exercício a gente vai trabalhar com uma progressão de carga a gente não vai colocar nenhum drop nem um rest pause, nada demais vamos focar em fazer boas séries com uma carga muito legal então, uma sugestão aqui faça um trabalho de mobilidade trabalhe ali posterior de coxa, glúteo, uma boa mobilidade de quadril, joelhos faz um bom preparo para isso se você tiver dúvida em relação a mobilidade o foco desse vídeo vai ser a divisão de treino, o número de exercícios, o número de séries coloca aqui na busca Pacholok, mobilidade de pernas vai ter vídeos aí falando sobre mobilidade para o treino de pernas para você fazer antes do treino finalizou seu treino de mobilidade vem para cá começa a fazer o agachamento eu vou dar a sugestão com as minhas cargas então você vai adaptar essa progressão conforme as suas cargas máximas a minha carga máxima hoje aqui no agachamento vai se dar 1 em 100 kg cada lado então como que eu poderia fazer isso? começo aquecendo com 20 kg depois 40 kg então vão ser duas séries de aquecimento 60 kg já podemos considerar uma série de ajuste então uma série que eu não vou contabilizar mas já vai ser uma série mais pesada onde eu não vou chegar até a falha eu vou guardar as repetições de reserva quando eu chegar em 80 kg já é uma carga boa para mim 80 kg eu vou conseguir indo até o limite tirar 10, 12, 13 movimentos num dia muito bom então digamos que hoje eu estou no dia tomei aquela dose caprichada de M5 coloquei 80 kg cada lado fui lá, tirei 13 movimentos então foi minha primeira série válida 13 movimentos segunda série eu iria progredir a carga vamos agora tentar 100 kg cada lado então coloquei 100 kg cada lado fui lá e consegui tirar 9 movimentos série excelente tirei 9 movimentos na última série eu coloco mais 10 cada lado dou um bom intervalo e venho aqui e faço 6 movimentos então fiz 3 séries válidas com cargas ótimas onde eu fui fazendo uma pirâmide crescente então a primeira carga você poderia pensar numa carga dessa série válida para falhar entre 10 e 15 a segunda série é entre 8 e 12 e a última série é uma carga para você falhar entre 6 e 10 movimentos três séries válidas num exercício aqui muito avançado com certeza eu já saio aqui com a sensação que já dá para ir embora o quadrispio aqui já pegou se você já é um nível muito avançado eu sugiro três séries válidas se você está num nível chegando ali no avançado duas séries já está bom não meu, eu ainda estou num nível mais intermediário uma série pesada já estaria bom para você e daí finalizamos nosso primeiro exercício vamos agora nosso segundo exercício LED 45 segundo exercício nosso eu vou colocar vou sugerir para vocês a utilização das bends se você não tiver você pode fazer a mesma estratégia sem as bends mas a bend vai dar um detalhe diferenciado para você passar a bend coloca a plataforma do leg lá embaixo para facilitar a sua vida esse led aqui ele já tem os pinos então vai facilitar um pouco você vai ter que estudar a maneira do modelo de leg que tem na sua academia a forma de você colocar as bends então pegue bends de boa tensão e em bom estado para você não correr o risco de se machucar vou colocar uma de cada lado mas a ideia era só mostrar para vocês o importante é que ela tem que estar na boa tensão então quando eu estiver no final da minha extensão de joelhos isso aqui vai estar bem tensionado se eu quiser ainda posso puxar ela na trava de baixo vai trazer uma tensão maior ainda qual vai ser a ideia da bend a fase final do movimento vai dar uma tensão muito grande que é o ponto que geralmente a gente está descansando então você vai ter uma tensão final encaixado as bends a gente vai começar a progredir carga eu quero que você chegue aqui numa carga para falhar entre 10 e 15 movimentos então você já saiu de um bom agacho você já pode chegar aqui para algumas séries de ajustes colocar 3, 4 pratos cada lado no meu caso e vou progredindo a minha carga para falhar entre 10 e 15 movimentos com as bends vai se dar com 7, 8 pratos de 25 cada lado então eu vou precisar de pelo menos umas 2 a 3 séries de ajustes para chegar na carga de trabalho chegada na carga que eu vou falhar entre 10 e 15 movimentos eu vou fazer até a falha quando eu sentir que foi aquele movimento que se eu descer mais uma não vai subir eu vou incluir as parciais então fiz até a falha e após a falha as parciais vai ser isso aqui então estou lá fazendo cheguei na falha tiro mais 10 parciais só a fase final veja que eu flexiono eu estendo mas eu não bloqueio a articulação eu não faço isso aqui então eu quase estendo totalmente e tiro mais uns 10 movimentos parciais então progressão de carga chegou na carga boa indivíduos intermediários uma série válida com 10 parciais após a falha vai estar ok pessoal ali que já está chegando no nível avançado duas séries vão ser o suficiente nível zanca nível unescal de treinamento três séries válidas aí está finalizado o primeiro exercício em relação ao intervalo a gente vai precisar naquele primeiro exercício do agachamento um intervalo maior cerca de uns 3 minutos de intervalo aqui eu vou tentar fazer um estímulo mais metabólico já então eu diminuiria um pouquinho faria um intervalo de 1 minuto e meio a 2 de intervalo então intermediários uma série nível já um pouco mais avançado duas e um cara muito avançado três séries válidas com 10 repetições parciais após a falha para finalizar o treino de quadríceps eu vou colocar cadeira extensora onde eu vou trazer aqui mais três séries válidas uma pessoa no nível intermediário carga para 8 e 12 movimentos pessoa no nível intermediário eu vou colocar apenas a última série com drop um nível já mais avançado eu vou colocar a segunda e a terceira série com drop e um nível muito avançado eu vou colocar as três séries válidas com drop e daí finalizamos quadríceps finalizou quadríceps a gente vai fazer agora o flexor deitado ou o flexor sentado então você vai optar por uma das duas máquinas e dá o estímulo ao seu posterior de coxa minha sugestão aqui faz um intervalo cerca de mais ou menos um minuto um minuto e meio e trabalha com progressão de carga fazendo uma primeira série válida para falhar entre 10 e 15 a segunda série para falhar entre 8 e 12 e a terceira série para falhar entre 6 e 10 movimentos finalizado o flexor a gente vai fechar o treino com uma elevação de quadril e novamente três séries com uma progressão de carga uma série para 15 a 20 para 10 a 15 uma segunda série para 8 a 12 e uma terceira série para 6 a 10 movimentos e daí finalizamos o nosso leg day agora passou-se uma semana e você vai fazer o próximo treino onde você vai dar ênfase agora em posterior de coxa então no dia de quadríceps a gente fez três exercícios para quadríceps um para posterior e um para glúteo agora a gente vai fazer dois exercícios isolados para posterior um exercício envolvendo posterior de coxa e glúteos e depois vamos finalizar com mais dois exercícios para quadríceps então qual que vai ser minha sugestão eu colocaria como um primeiro exercício o flexor deitado nesse dia e faria a mesma estratégia que eu fiz lá no agachamento aquecimento séries de ajuste chegou na carga de trabalho nas séries válidas eu vou fazer três séries válidas vou utilizar intervalos maiores porque eu quero chegar em cargas boas mas nesse aqui eu não vou colocar nenhuma estratégia como drop ou rest pause então um intervalo de dois a três minutos e eu vou fazer as séries válidas sendo a primeira para falhar entre dez e quinze a segunda a oito a doze e a terceira buscando a falha entre seis e dez movimentos depois no nosso segundo exercício a gente vai colocar o flexor deitado e nesse aqui eu vou mostrar uma estratégia legal para vocês então galera segundo exercício sugiro que você faça uma ou duas séries de ajuste aqui chegou na carga de trabalho aqui a gente vai buscar uma carga para falhar entre oito e doze movimentos e o que a gente vai fazer como estratégia aqui vamos incluir repetições parciais e isométricos então você vai fazer até a falha e quando já não tiver mais saindo com a devida técnica que você sentir que já não vai mais você vai explorar parciais aqui embaixo cinco a dez movimentos parciais embaixo não saiu mais cinco a dez movimentos parciais aqui em cima nesse aqui toma o cuidado de não hiperextender seu joelho então ó você quase estende mas cuida para não ter a extensão máxima ali e você vai insistir aqui cinco dez movimentos até não sair mais quando travou você vai tentar chegar ali mais ou menos no meio do movimento e fazer uma isometria brigar com o peso tirar mais uns dez segundos de isometria isso aqui fica sinistro você está acostumado a falhar e soltar quando você incluir essas parciais e a isométrica após a falha o teu treino vai para um outro nível sugestão nível intermediário uma série válida nível já chegando no avançado duas séries válidas e uma pessoa muito avançada três séries válidas com as parciais e a isométrica após a falha nosso terceiro exercício eu falei que ia ser um exercício que ia envolver posterior de coxa e glúteos então nesse dia eu vou colocar o stiff minha sugestão vai ser o stiff um exercício que vai ter bastante ativação de posterior e já vai ativar bastante meu glúteo também minha sugestão aqui você está vindo de dois exercícios de posterior então teu posterior de coxa já está pegando fogo já está muito bem aquecido mas sua lombar não então faça uma série de aquecimento e pelo menos uma a duas séries de ajuste de carga antes de chegar na carga ideal uma carga ideal para mim hoje seria entre 60 70 quilos cada lado então eu chegaria aqui 20 quilos cada lado 40 quilos cada lado 60 quilos já seria uma carga interessante em alguns dias que eu estivesse muito bem talvez sobrasse um pouco em alguns dias que está mais cansado não está tão bem talvez já ficasse a carga de trabalho então você vai aquecer seu paravertebral se ajustar o movimento e daí buscar três séries válidas eu acho que aqui ia ficar interessante também novamente uma pirâmide crescente fazendo a primeira série para falhar entre 10 e 15 movimentos a segunda 8 a 12 e a terceira 6 a 10 movimentos e ficaria muito legal na última série incluir um dropzinho aqui para terminar de matar esse posterior de coxa intervalo aqui vai ficar entre mais ou menos 1 minuto 1 minuto e meio talvez até 2 minutos naquela última naquela última série mais pesada e daí a gente fecha o nosso terceiro exercício e agora a gente vai colocar mais dois exercícios para quadríceps como a gente veio do stiff um agachamento livre o smith vai ficar um pouco mais difícil o negócio então minha sugestão seria LED 45 e cadeira extensora o que vale você daí também ter um entendimento para manipular não, eu sou um cara que também preciso de uma ênfase maior em glúteos meu quadríceps já é um pouco melhor já está um pouco mais à frente então nesse caso poderia ser que você não colocasse a cadeira extensora colocasse um rack e um leg que vão exigir do seu glúteo ou quem sabe não, não vou colocar o rack vou colocar um afundo que é um exercício que vai ativar muito o seu glúteo então você vai conforme a sua necessidade seu objetivo poder manipular ali entre um leg e uma extensora e um rack e um leg ou um afundo e um leg então você vai poder ter essas essas variáveis aí para você estar manipulando o que eu quero aqui mais dois exercícios que envolvam quadríceps e você vai colocar mais três séries válidas sugiro que na primeira delas no caso eu acho aqui eu selecionei para mim o leg 45 eu faria a progressão de carga normal sem nenhuma estratégia e na última série eu colocaria uma cadeira extensora também colocaria três séries válidas só que aqui eu trabalharia agora com uma carga fixa já chegaria numa carga lá para oito doze movimentos e incluiria um rest pause aí novamente nível intermediário eu faria uma série com rest pause nível já mais avançado eu faria duas séries com rest pause e um cara muito avançado três séries com rest pause e daí a gente finaliza o nosso segundo treino nossa segunda opção de treino dessa divisão ABCD então é legal que você ao longo das semanas vá mudando treinos com ênfase em quadríceps treino com mais ênfase em posterior de coxa é isso aí agora fala para mim se ficou alguma dúvida em relação a esse vídeo essa divisão deixem nos comentários falem para mim o que vocês estão achando dessa sequência de vídeos deixem suas sugestões suas dificuldades que eu vou estar lendo o comentário de vocês e a sua dúvida pode ser o tema de um próximo vídeo então é isso aí obrigado a todo mundo que está acompanhando não esquece deixe seu like deixe seu comentário até a próxima